Na vida final! Para as lindas! Para as lindas! Para as lindas! Para os meus irmãos! Para as lindas! Para as lindas! Para as lindas! Eu espero que você não tenha medo e eu tenha medo e você não tenha medo! Ela merece! Ela merece! Ela merece! Isso é Rainha Araújo! A gente agradece o show que vocês vieram aqui sempre. A gente, nosso mestre, está presente. Agora é festa! Agora é festa, hein? Pessoal, pessoal! Agora é só festa, meu irmão! Olha a alegria! Tá comemorando! Juro, uma delícia pediu! Uma delícia pediu! Mocão, cê juro!